Oi pessoal, mais tempo que eu não gravo nenhum vídeo. Por quê? Porque eu estava organizando a minha volta para o Brasil. Então, tinha muita coisa acontecendo e ainda está acontecendo. Eu vou explicando com o tempo, porém eu quero gravar uma coisa que talvez vai ajudar muita gente. Que aconteceu comigo, que eu não esperava que acontecesse, mas aconteceu. Que eu vou ter que dormir no aeroporto hoje. E eu nunca passei por isso e acho que muita gente também não. E pode ser de alguma ajuda. Eu vou mostrar como vai ser tudo direitinho, vou filmar, como é que vai ser, por quê? Eu estou aqui em Paris, não é onde eu estou, né? Eu estou em Paris, eu saí de Dublin e vou passar dois dias em Paris. Só que, como é Copa do Mundo, Copa do Mundo feminina, não tem hotel, não tem lugar para ficar. Hoje é sábado e meu voo é só na segunda-feira. E eu consegui um hostel de domingo para segunda. Então, hoje eu não tenho lugar para dormir. E eu vou ter que ficar no aeroporto. Estou aqui no McDonald's, já comi um lanchinho. Agora são nove e meia. E eu vou mostrar para vocês como é que é isso. Eu não estou tranquila, né? Falar que eu estou tranquila é mentira. Mas eu conversei com a moça da minha companhia aérea. Ela falou que não tem problema eu ficar aqui desde que eu tenha um ticket para viagem. Então, ficaria aqui. E pelo que ela me falou, muita gente também vai fazer o mesmo. Pelo fato de não ter acomodação, não tem hotel, não tem lugar para todo mundo. Está tudo lotado. Justamente por conta da Copa. Então, muita gente vai ficar aqui. Vamos ver como é que vai ser. Eu vou filmando tudo para vocês. Porque acho que a grande maioria das pessoas vai pegar voo de manhã. Eu não. Eu vou ficar, mas vou despachar as minhas malas amanhã. E depois vou para o hostel. E aí sim eu vou conseguir conhecer Paris e tudo mais. Vou tentar gravar, fazer vlog para vocês. Mas este assunto em questão, eu queria fazer um vlog separado. Para poder deixar essa informação para as pessoas. Eu pesquisando, vi vídeos de outras pessoas. Tem alguns vídeos sobre isso na internet. Só que, como eu falei, é como os casos normais. Que é a pessoa ter um voo muito cedo de manhã. 5 horas da manhã. E vir para o aeroporto 10 horas da noite do dia anterior. Que é quando tem o check-out, sabe? Dos hotéis, dos hostels normalmente. Em vez de você pagar mais uma noite, não. Você vem e fica no aeroporto. Já que o voo é muito cedo, não vale a pena. É melhor diretamente ficar aqui. Só que o meu caso é diferente. Eu realmente não tenho lugar para ficar. Por call. Por conta da call. Então, vou contar. Vou mostrar para vocês como é que está sendo. Se eu não vou ser expulsa do aeroporto. Eu espero que não. Nessa de ficar pesquisando vídeos, essas coisas. Eu achei um site. Eu vou deixar o site na descrição. Que se chama Sleeping in Airport. Tem um site para pessoas que dormem no aeroporto. E isso é muito mais comum do que eu imaginava. Porque eu fiquei surpresa. Eu não achei que ia ter um site próprio para isso. Então assim, tem todos os aeroportos do mundo. Você só coloca lá o aeroporto que você vai estar. Eles vão mostrar horários. Vão mostrar o que tem no aeroporto. Vão mostrar se tem hotel. Vão mostrar se tem chuveiro. Se tem lugar para você dormir. Se tem lugar para você... Sei lá. Tudo. Guardar essas malas. E aí você pode ver as reviews das pessoas que já dormiram nesse aeroporto. E eles falam, dão dicas. Terminal tal é bom para dormir. Terminal tal tem tal coisa. Terminal tal tem outra coisa. Entendeu? Então tem muitas informações neste site. Eu estou usando ele. Para poder ficar em algum lugar. E também da moça da minha companhia aérea. Que eu conversei com ela. Ela falou o que eu deveria fazer. E o que iria acontecer. Ela falou que vai ter segurança. Só que o aeroporto vai estar fechado. E eles vão passar para poder perguntar se você tem ticket ou não. Vão conferir se você tem ticket ou não. Então tem que ficar atento. E o aeroporto volta a funcionar tipo 5 horas da manhã. Então tipo o tempo que eu dormir. Vai ser um tempo precioso. Agora é 9 e meia. E vai começar a esvaziar lá para meia noite. E 5 horas já começa a barilheira de novo. Da galera indo para pegar os voos. Então... E o pior é que eu vou ter que ficar aqui no aeroporto até as 3 da tarde. Porque eu quero despachar as minhas malas. Porque eu tive que pegar as minhas malas. Eu estou com elas. E eu quero despachar antes de ir para o hostel. Porque eu não vou ter condições de levar essas malas para o hostel. Então eu vou despachar as minhas malas. E são as 3 da tarde. Então eu vou ter que ficar acordada muito tempo. Muito, 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 muito tempo. Mas eu vou contando tudo. Como é que vai sendo essa experiência. Um pouquinho diferente. Porque... Oi gente. Já é 7 horas da manhã. Sigo no aeroporto. Não vou sair daqui tão cedo pelo visto. Porque eu acho que só vou fazer o que eu tenho que fazer às 4 da tarde. Então eu tenho o dia inteiro aqui. Gente, dormi no aeroporto foi uma porca... Nossa, uma bosta horrível. Fiquei sentada a noite inteira. Cochilando. Olhando para cima. Tipo, com a cabeça encostada. Aí encostava na mala. E tipo, tinha muita gente. Muita, 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 muita gente. E parece que é bem comum. Mas agora, tipo, está lotado já. 8 horas da manhã. Aeroporto. Lotadasso. E de madrugada também estava muito, muito, muito lotado. Tinha muita gente. Não tinha muito o que mostrar. Porque eu fiquei sentada. Basicamente. Com as malas na minha frente. E foi isso. Agora seguimos nesse chat cadeira. Já faz o quê? Porque eu estou aqui 10 horas. Ele vem mais um pouco por aí. E é isso. Depois de tanto tempo. Depois de tanto chá de cadeira naquele aeroporto. Estou aqui no hostel. Peguei um hostel. É. Estou no St. Christopher Inn. Que é um dos melhores. Que é mais... Não. Gente. Que é um dos mais recomendados. É um dos melhores à vista daqui. É linda. Olha que gracinha. Bem estilo Paris mesmo. Estou exausta. Não sei se irei fazer alguma coisa hoje. Estou muito exausta. Talvez eu desça para comer alguma coisa. Um pouquinho mais tarde. Que eu mereço. Um descansinho agora, né? Mereço. Tchau. Tchau.